Voltei! Talvez você esteja se perguntando Nossa, mãe, por que você tá tão sumida? Por que você não está usando maquiagem? Por que o seu cabelo está preso? Cadê aquele cabelo livre, leve, solto? Tcharam! Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Eis o motivo! Se você quiser conhecer mais um pouco deste motivo Você pode acessar o TikTok dela, que eu posto todo dia pelo menos um vídeo dela Tá bom? Tá na descrição do vídeo Então chega de enrolação e vamos logo pra gameplay, né, Luna? Vamos embora! Meu Deus! Tem alguém me vendo! Socorro, meu pai! Meu Deus do céu, ele do céu! Cruzes! Que merda, hein? Minha filha! Gente, e agora, Luna? Tá vendo aí? Vai morrer! Meu Deus! Tem soldado pra tudo quanto é buraco! Socorro! Ai, meleca! Ô, Luna, me ajuda, Luna! Me ajuda, minha filha! Tô morrendo! Tô morrendo! Sobe aí, sobe aí, sobe aí! Ui! Ai, meu Jesus! Tem caboclo ali! Ui! Tem caboclo pra cá também! Eita, preula! Ai, ai! Tô na merda! Putz! Putz! Que foi isso? Foi uma bala! Eu não consigo me curar aqui dentro d'água, claro, né? Como é que eu vou me curar dentro d'água? Você parece burro! Nossa, Deus! Tô na merda! Conseguiu jogar Molotov lá? Não sei! Merda, cara! Pega! Morreu esse aí, beleza! Tudo certo! Ai, que bugada foi essa? Miserável! Pensei que tu tinha morrido antes! Morre! Praga! Luna, me ajuda, Luna! Gente, o meu controle do PS5 tá dando aquele problema lá no analógico. Pera aí, tem um aqui... Só é um, né? Por que eu não quero levantar e levar um tiro na cara de outro, né? Tem outra pra mim, não tem? Luna, me ajuda! Eu não quero! Tem um bem ali, minha filha. Aí tem outro bem ali, ó. Morre, praga! Isso, minha filha! Vambora! Meu analógico tá... Meu analógico direito tá com problema. Ai, não consegui enxergar direito aqui. Morra! Porque é brabo! Tá escuro lá dentro. Isso, minha filha! É desse jeito mesmo. Você tá me ajudando. Apoio moral é tudo. Acabou? Porque a minha bala já acabou. Só tem uma. É, Luna. Não tem mais bala, filha. E agora? Tem uns um meliante e uma bala. E agora? Filha do amante de Silvio. Não, amor, miserável. E eu não tenho mais bala, não. Só tenho... Só tenho... Isso aqui é explosiva. Morreu. Ai, meu Jesus Cristo! Tem alguém me vendo? Socorro! Ai, ali. Vou deixar ela chegar mais perto que eu vou matar ela... Eu vou matar ela sem usar... Recurso. Vou usar só um tisolo. Tijolada na cara. Quer ver? Tijolada, tijolada, tijolada. Tijolada na cara. Toma, tio. Acabou o tijolo. Meu analógico tá com problema. Não mentira! Ai, filho da fruta! Sai! Sai, miserável! Bate nele, nele! Pelo amor de Deus! Mata esse copo com isso e fio de porra na cara dele. Ô, miserável! Ô, miserável ruim! Miserável! Miserável! Bate, vai nele! Faca! 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 Faca na caveira! Não! Não era pra ter que... O que que o desespero não faz, cara? O que que o desespero não faz? Ai, o caboclo tá aqui embaixo. Ai, medo! Merda, 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 merda! Corre, Doutinho! Vai dar tempo! Vai que dá! Isso! É, treta, Luna! É treta! Eu estou sentindo uma treta! Ah, ele não me viu! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Se ferrou! Pode vir, pode vir! Que eu e a Luna aqui não dá um jeito, né, Luna? Você é o bicho mesmo, hein? Tirou o chapéu dele, mas não matou! Que... Como assim? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional! Ô, nojento ruim! Morre, praga! Morre, nojento! Zangou! Zangou, tá? Eu vou colocar você pra dormir, tá bom? Dá tchau, dá tchau! Fala tchau! Encerramos nossa gameplay aqui! Porque agora... O quê? Pegou o microfone! Ai! Tchau! Tchau! Deixa o like! Fala assim, deixa o like, galera! Deixa o like porque eu preciso comprar fralda! Quanto mais like, melhor! É! Deixa o like! Tchau! Joga beijo! Beijo! Tchau! Obrigado.